Se inscreve no canal Família Spidey Olá amigos tudo bem com vocês? Vamos para Spidey e Miguel para mais um vídeo super legal O que nós vamos fazer hoje Miguel? Joga basquete Basquete? Oh yeah Bota aqui amanhã as bolas de basquete que nós temos Acho que o Miguel ta com as bolinhas de basquete mesmo Que é de basquete Essas aqui são mini bolas de futebol eu acho né? É É então nós vamos Quem vai começar primeiro a jogá-la ai? Vai começar a ligar mais uma ou outra vai? Uou o Miguel esta muito bom cara Opa Opa Iiii Errei também Doido Boa Boa Basquete mamãe que ta filmando a gente tudo bem mamãe Tudo bem Vamos dar uma cortina para o seu baquei mamãe Pequeno Spidey Eu já perdi as contas mamãe ta quanta quanto ai mãe? Quatro com o Miguel Quatro com o Miguel Um pra mim e dois pra mim agora Cinco Dois pra mim Seis Dois pra mim Sete Iiii de sete a dois cara Oito E as bolas não corta aqui cara As bolas não corta mamãe As bolas ta beneficiando o pequeno Spider Seis Onze Caraca Eu ia pegar quanto Fiz quatro Três Três Quatro Cinco A onze Doze Nossa Treze Seis Seis Quatorze Fiz seis Fiz seis Seis a quatorze Quinze Dezesseis Uou Vai acabar o tempo Dezessete Vai acabar o tempo Eu fiz sete isso a oito Dezoito Dezessete A oito Dezenove 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 Vai acabar no vídeo Vai acabar no vídeo Veinho Não Veinho Vinden Vincido 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 O Miguel ganhou Saúde Palavos pro Miguel Toca aí Tem que ter revancho Tem que ter revancho Tem que ter revancho Tem que ter revancho Não vai ter revancho Não vai ter revancho Que doideira Que é só mais uma chance para mim Para ver se eu ganho não Vai valer pode ser Mais uma Sim Então toca aí Mais uma Aê, eu ganhei mais uma, porque os amigos falaram que tem mais uma chance aí, ó, pequena espalha, tem mais uma chance. Deixa eu pegar, vamos pegar as bolinhas da mão aqui, tua bolinha, deixa eu pegar a minha. Aqui, pegar a outra. Então agora a mamãe vai contar, beleza? Beleza. Tá valendo? Tá, valendo. Então fala, um, dois, três e... 1 a 1. 2 a 1, 2 a 2. A mamãe tá contando, né? 3. Não, eu tô com 2. 3 a 3. 4 pro Miguel. Eita! 5 a 4. 6. 5 a 4, 6 a 4. 6. 7 a 5, 7 a 5, 8. Tá contando aí em casa também pra ajudar a gente aqui. As bolas não vêm, as bolas pararam aqui, as bolas. 8, 9. 9. Uou, vai vir aqui, que doideira. 11. Que doideira que é essa, cara? Vamos dar certo aqui. O Miguel vai ganhar de novo. O Miguel vai ganhar de novo. 11. Não, não vai pegar no Spiders. 10. Não. 11. 12. 12. 13. Não. Você tá doidão? 14. Você tá com 5 só. 15. 7. 8. 16. Não, perdi. Errei, errei. Vai acabar a coisa com 17 aqui. Eu tô com o outro jogo. 16. Olha, eu tô com 9. 17. 10. 10. 10, 18. 19. Acabou, acabou. Tá acabando, tá acabando, tá acabando. 20. 10. Foi 22. É 22. Tá, é 22. 22. 22. Toca aí. Vai parar de faz. Agora foi 22. Toca aí, mamãe. Eita, nóis, então tá bom, amigos, ó Espero que tenha sido muito legal, muito divertido Se você chegou até aqui Se inscreva no canal E clique no sininho Tem que dar um like Deu like, deu like, compartilhe com todos que você quiser O importante é se divertir, não é ganhar É importante se divertir, não é ganhar para ganhar todas Ó, vamos fazer o 2 lá 1, 2, 3 e 1 Agora eu vou jogar você lá E agora eu vou fazer a cesta doida com você Lá agora mesmo Eu vou jogar você lá dentro agora Não vai jogar as bolas lá, cara Que coideira que é essa Agora tá valendo, agora eu vou ganhar de você Agora, agora eu vou ganhar mesmo Agora eu vou ganhar fazer 200 mil pontos Agora Você sabe que eu ganho primeiro que você aqui, cara Valeu, valeu Já se tem